Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então bora para o vídeo. Hoje o vídeo vai ser bastante interessante porque chegou uma coisa muito legal para as manutenções. Então hoje vai ser um unboxing de uma coisa muito legal, que acabou de chegar, que nada mais é do que esta trena da Makita. Exatamente, vamos abrir aqui. Breviamente eu já fiz uma abertura para trazer agilidade porque eu não estou com o meu tripé no momento. Então vamos abrindo aqui, tirando da caixa, que beleza. E agora do plastiquito, que top gente, que top, que top. As coisas começam a mudar no segmento de trenas, trenas muito legais. Já trouxe uma da Irwin, já trouxe outra, não sei, que foi essa da Dewalt, não sei, não lembro. Mas é do Inveio, outras legais também. E agora a da Makita. Vamos ver aqui como que é ela de frente. Vamos ampliar aqui a imagem para melhorar um pouco. Bom, aqui está. Makita, essa é a referência da mesma. P. 729-86. É a referência dessa belezóca aqui. Aqui, 8 metros. Nossa, essa aqui já é profissional no Ultra. Não que as outras não sejam, mas essa aqui é uma bruta. Bem bruta, que o tamanho dela é bem maior do que o convencional, tá? Parece que é pequena, mas ela é grandona mesmo. Depois eu vou fazer um comparativo com outras. Beleza? Então vamos ver mais alguns detalhes aqui, logo aqui atrás. A referência, novamente. Aqui, 8 metros, né? E aqui, mostrando aqui, 1 por 8 metros. Tal, tal, mais algum detalhe aqui importante. Makita Corporation, não sei o que, Japão. Então, legal. Então, vamos ver a belezóca aqui, todos os pontos, né? A primeira coisa que eu vejo aqui, que ela é toda emborrachada, emborracha bruta e anatômica. E temos alguns sulcos que favorecem para o seu antiderrapante, né? Muito interessante. Um design que favorece, até por enquanto. Bom, a logo dela fica como se fosse uma borracha transparente, resguardando a logo marca registrada. Mas aqui está, 8 metros aqui. Muito interessante, olha. É uma borracha bruta aqui, bem lisa, muito legal, né? Eu percebo bem que temos duas bolotas de imã aqui, monstro legal. Estou gostando, né? Então, ela tem imã. Vamos tirando ela daqui, da embalagem. Outra coisa interessante que eu percebo é que ela tem uma alça. Ultimamente, a imã, não sei, né? Não sei, mas eu estou comprando diversas ferramentas da Makita que vem com alça vermelha e preta. Estou achando legal, estou achando legal. Bom, vou mostrar o jogo, como é que está ampliando depois. Então, aqui temos essa treninha aqui. Essa trena, do lado de cá, vemos que temos um clipe para cinto de utilidades. E vejamos também que ela é uma trena bruta, cheia dos parafusos Philips resguardando a mesa. Não tem só um no meio, ou dois, ou três. Aqui se transforma de cinco parafusos. Então, aqui, a robustez. Bom, ela é toda envolvida na borracha, né? É uma trena anatômica. Olha como é que dá um desnível aqui, para apoiar os dedos do meio. E aqui também, e aqui também, para dar muita segurança na manipulação. O design favorece, né? Não só isso, como temos pontos. Pontos a ser observado. Vamos ver como que ela funciona, se temos mais botões. No caso aqui, eles deixam aqui, ó, um desnível para encaixar o dedão, para dar precisão. E aqui, onde você vai encaixar o dedo indicador, é como se fosse liso. Para aqui você ter precisão. E aqui encaixar quando você for utilizar as duas mãos, utilizando a trena. Algumas treinas no mercado, a gente levanta ela e ela volta automaticamente. Aqui temos uma breve função que faz com que, necessariamente, você não precisa de um ajudante para você medir o que seja, dependendo. Então, ela tem como se fosse um automático. Ela vai ficando aberta, por conta própria, né? Você vai levando, ela vai ficando. Ah, é difícil a manipulação, não? Bem tranquilo. Então, você vai, eu quero medir. Eu estou com a mão só. Eu quero medir daqui até essas chaves que eu tenho aqui. Então, eu vou levando. Lógico que com duas mãos ia ser muito mais fácil, né? Pronto. Quero medir aqui. Ah, legal. Medir com a mão só ou sozinho com as duas mãos ia ser bastante interessante. Vamos supor que seja quatro metros, três metros. Então, foi e ela fica. Então, ela já fica já com a trava, com a trava deixando aberto para a sua medição. Aí, quando você quiser que ela volte, ela tem aqui a sua volta automática que é apertando aqui o seu freio instantâneo. Ó. Que top, muito top. Então, ela tem o seu freio instantâneo aqui em cima. Ela vai no automático. Muito interessante. Se você quer que ela trava no ultra, se eu não me engano, acho que nem precisa. Acho que ela já trava automaticamente no ultra. Sempre quando você leva ela para frente, ó. Ela trava no ultra. Nossa, que top. Eu achei essa função muito legal. E aqui você consegue o seu freio para quando melhor convir. O tamanho dela não é exageradão. Não é exagerado, mas é maior do que o convencional, tá? Bom, aqui nessas bordas aqui também temos, em volta do ímã, temos um detalhe em vermelho. E com certeza que... E olha a espessura, né? Dessa parte aqui da medição geométrica, né? Das medidas, quer dizer. Então, essas medidas aqui, elas estão acima da média. Olha aí. É mais ou menos a espessura de um dedão. E o ímã é bruto. O ímã, ó. O ímã está trazendo essa ferramenta parruda, pesada. Então, dá para fazer muita coisa. É uma ferramenta muito legal. Muito legal. Gostei do seu acabamento. Eu achei muito de qualidade, né? Vi um arranhãozinho aqui. Um espaço abatido. É como se fosse meio que... Quase que texturizado, mas temos sulcos e desnível que favorece. Eu achei ela muito top, né? Que eu estou até por enquanto vendo aqui a função dela, né? Os detalhes. Isso de manipular só com botão é interessante também. Algumas trenas tem freio aqui embaixo. Freio do lado. Trava do lado. Aqui é tudo num botão só. Então, eu achei bastante interessante. Essa treina aqui da Makita 8 metros, né? Então, você consegue manipular com mais facilidade. Bom. Aqui eu vejo um cromo. Aqui nesse clipe. Um cromo de qualidade. Então, até por enquanto eu estou achando um show de bola. Mas o que vai comprovar? Se essa ferramenta é boa ou não ao longo do período de uso. Se vocês gostaram desse vídeo e quer mais vídeos como esse, se largue um joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Essa treina... Nossa, eu achei ela top, hein? Fiquei com Deus e fui! Vamos colocar para trabalhar agora! E aí E aí E aí Tchau.